Olá amigos, a lei Gessara Nessara, através do QFS, que já está em operação já faz dois anos, o QFS foi instituído e ele está fazendo toda a análise das finanças do mundo para o novo reset ouro. Esse reset ouro é provisório, ok? Então a distribuição da moeda vai ser feita para não simplesmente justiça social, claro que é para a justiça social, mas o principal objetivo é quebrar as corporações financeiras de anatocismo que aprisionaram a humanidade durante centenas de anos. Na verdade nós fomos prisioneiros, sempre fomos prisioneiros, desde que surgiu a civilização humana, de várias formas diferentes, e eles sempre usaram os sistemas políticos e econômicos para nos aprisionarem. Só que o método varia de acordo com as épocas e civilizações, mas sempre com o mesmo modo operante, que é controle e manipulação. A lei Gessara vai ser distribuída, então o dinheiro vai ser distribuído. Isso é provisório por quê? Porque se nós deixássemos, fizessemos uma nova redistribuição de dinheiro para pessoas comuns, que recebessem grandes fortunas através de projetos sociais, inevitavelmente com o tempo eles iam formar novas corporações. Sempre teria aqueles maçãs podres no meio, que iam formar novas corporações no futuro. Então isso já foi previsto. Então isso é provisório, vai durar apenas um tempo, e depois vai ser instituído o Ubuntu. Então o dinheiro, o papel moeda, vai ser destituído do mundo. Então não haverá margem para formação de novos cartéis financeiros, corporações financeiras de controle no futuro. Isso vai ser destituído por inteiro. Então qualquer possibilidade de isso acontecer não existirá mais. Então essa distribuição para grupos que vão receber milhões e milhões, outros vão receber, todas as pessoas vão receber, alguns vão receber mais porque são referentes a projetos sociais, investidores, outras coisas mais que eu nem vou entrar em detalhes aqui. Mas isso é provisório. Após o governo transitório militar, qualquer tipo de sistema financeiro vai acabar. Mesmo porque a distribuição de todo o dinheiro do mundo, quantidades absurdas, vai fazer com que todo o sistema financeiro colapse. E essa é a intenção mesmo da Gessara Nessara, para que o Ubuntu possa ser implantado. Agora, com relação à libertação da Terra, a libertação do sistema solar praticamente está concluída. Então falta o planeta Terra. Porque o planeta Terra vai ser a capital do sistema solar. Então o Dark Fleet, todas essas agências e excusas de dominação que não se referem aos acordos Artemis, que é um programa unificado, multinacional, expansionista, que tem a ver com acordos comerciais, interplanetários, conjuntos, para liderar não só o sistema solar, mas também libertar outros planetas. Então a criação agora, a prioridade da criação da frota estelar da Terra. Como já também dito pelas canalizações de Turan, Valnec, então todos eles estão apontando na mesma direção. Então, meus amigos, a libertação da Terra está em andamento. Ela já está acontecendo. Apesar de todas essas mazelas que nós estamos vendo, isso tudo é uma armadilha, é um desespero, porque tanto o Trump, aqui o governo do Brasil, na Europa, já está sendo tudo articulado para uma libertação unificada. Então haverá uma libertação unificada, onde eles vão ser expostos. Então, agora estamos no plano, na fase de preparar tudo para a exposição pública, para eles serem desmascarados. Porque infelizmente isso é necessário, porque a maioria das pessoas, apesar da Matrix que vinha da Lua, que era da Programação Mental Lunar, que projetava, que manipulava a consciência humana, as pessoas ainda optaram em ficar na Matrix. Então elas vão precisar de um choque de realidade em âmbito mundial. Então não vai ser só local, mas mundial. E para que isso ocorra, certas coisas são permitidas, para que eles possam ser realmente desmascarados de forma que ninguém possa questionar. E é o que está acontecendo nos Estados Unidos, no caso do Talibã, no caso que também vai culminar com Taiwan, tudo isso para desmoralizar o Biden, para unificar os Estados Unidos. Então nós estamos agora no processo de unificação, onde as pessoas também na Europa estão tendo vários movimentos, as pessoas estão se unificando, se mobilizando, e agora é a vez também da América do Sul. E quem vai liderar essa transformação na América do Sul é o Brasil. Então nós somos indispensáveis nesse processo. Nós temos que estar todos unidos, porque esse processo de desmascarar a Deep State, as corporações e os globalistas cabe a cada um de nós. Então vamos estar nas manifestações, vamos fazer a nossa parte, que tudo já está engedrado, tudo já está coordenado, e só basta ser acionado. Então todas as peças do tabuleiro já estão no lugar, estamos só esperando agora o checkmate final. Tchau. 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 Obrigado.